Oi pessoal, essa aqui é a parte 3 de 4 do nosso especial de jogos lançados em cartucho pela Konami japonesa por MSX. Então, na primeira parte a gente viu que a Konami lançou um total de 62 cartuchos de jogos por MSX e na primeira parte a gente falou quais foram os principais gêneros, começando pelos Shmups. Na segunda parte a gente passou pelo segundo gênero mais importante que a Konami lançou jogos, que foram os jogos de esporte e no vídeo de hoje a gente vai começar a falar dos jogos que eles lançaram de um outro gênero bastante importante, os jogos de plataforma. Você está com o PV nos Jogos Mofados. Vamos lá! Se você ainda não me conhece, eu sou o PV, eu sou colecionador de videogame, como muitos de vocês, eu sou MSX-ero desde a década de 80, então quando ganhei meu primeiro Expert Plus em 1909, eu já jogava MSX na casa de amigos meus e esse computador foi bastante especial não só para mim, mas para muitas pessoas que viveram esse período. Então o contato de muitas dessas pessoas foi com MSX nessa época e provavelmente você deve conhecer alguma pessoa que curte ou coleciona MSX. Então, deixe sua curtida nesse vídeo, assine o canal, clique no sininho para receber notificações e, mais importante, se você conhece algum outro colega teu que também coleciona MSX, que curte a ideia e tem curiosidade, passe para ele esse vídeo. Você pode fazer alguém muito feliz porque ele pode se lembrar e viver aquele momento de nostalgia em que ele vai lembrar de um desses jogos que a gente vai falar hoje. Já nos anos 80, um gênero que se impunha no mercado era o jogo de plataforma. Então, isso aqui claramente uma influência forte do jogo do Super Mario Brothers para a Nintendo. Então, no MSX a Konami lançou nove jogos em cartucho desse gênero. Então, alguns destaques especiais que as pessoas vão conhecer. O primeiro deles é o Akuma Joe Drácula, ou conhecido na Europa como Vampire Killer. E no Nintendinho, o resto do mundo foi conhecido como Castlevania. Então, a versão original do Akuma Joe Drácula foi desenvolvida em paralelo, tanto no MSX quanto no Nintendinho. Então, o Nintendinho saiu no Famicom Disk System um mês antes que a versão do MSX, mas os dois foram desenvolvidos praticamente ao mesmo tempo. E como muitos jogos da época que foram desenvolvidos para Famicom e para MSX, eles não são exatamente iguais. No caso do Akuma Joe Drácula, ele foi um jogo muito parecido. Então, é um jogo que você tem um personagem usando um chicote. Então, ele não foi uma discrepância tão grande como, por exemplo, o Hinotori, que no MSX é um jogo de tiro e no Famicom é um jogo de plataforma. Os dois, no caso desse jogo, eles são jogos de plataforma. Mas, no caso do MSX, ele foi um jogo que não ficou tanto para o lado de ação, mas sim ficou para o lado de exploração. Ele não chega a ser um Metroidvania, por causa que ele não é um jogo que você pode explorar à vontade o castelo do Drácula, mas ele é um jogo que tem fases, mas cada fase tem um elemento forte de exploração. Outro jogo bastante clássico da época, que o pessoal que jogava no Brasil vai lembrar com certeza, é o The Goonies. Então, esse jogo aqui é uma franquia, uma licença do filme original The Goonies, lançado nos anos 80, produzido por Steven Spielberg. Então, esse filme aqui foi bastante conhecido, e a versão do MSX é bastante querida pelos fãs, por causa que, além de ser um bom jogo, ele tinha uma versão muito boa e bastante nostálgica da música The Goods Are Good Enough, da Cyndi Lauper. Então, você podia jogar o jogo e curtir uma trilha sonora legal ao mesmo tempo. Alguns outros jogos clássicos da época que o pessoal conhecia. Você tem o Frogger, o jogo do sapinho que tem que atravessar a rua. Então, você tem o elemento plataforma, quando você pula em cima dos troncos para chegar no outro lado do rio. Você tinha o Padeiro Maluco, o Comic Bakery, que é um jogo que saiu no Brasil em cartucho. E o outro jogo que é bastante conhecido do pessoal também, é o Magical Tree, que é aquele jogo do índiozinho que vai subindo na árvore. Então, tem uma boa seleção de jogos de plataforma para você curtir no MSX. Para finalizar essa parte de plataforma, tem um jogo especial que vale a pena mencionar, que é o The Treasure of Usas. Então, esse jogo aqui, ele é um jogo que ele foi exclusivo do MSX, não saiu em nenhuma outra plataforma, mas ele é um jogo que é bastante bacana, por causa que ele é um jogo que você pode jogar com dois personagens, cada um com habilidades diferentes. Então, cada fase você faz mais fácil com um personagem ou com outro. Então, tem um elemento de aventura e exploração muito grande e uma trilha sonora bem bacana. Se você ainda não conhece esse jogo, eu recomendo muito o The Treasure of Usas. Então, dá uma olhada nesse daí. Uma outra categoria de jogos bastante importante no Japão, apesar de não muito representada, porque poucos jogos já são o bastante, são os jogos de Mahjong. Então, a maior parte aqui deve conhecer Mahjong por aquele jogo em que você tem que desempilhar duas peças iguais a cada vez, até você desmontar toda uma pirâmide montada com as pedras. e tem a variante que você pode jogar contra outra pessoa, que você joga como se fosse uma espécie de jogo de cartas, usando pedras que parecem jogo de dominó. Então, a gente tem para MSX1 o Konami's Mahjong e você tem aqui, para a versão japonesa de MSX2, o Hainu Majushitsu. Então, é um outro jogo de Mahjong. Inclusive, esse aqui é legal porque ele utiliza nos personagens, avatares dos jogos da Konami. Então, você pode jogar com o Popolondo, Nightmare, você pode jogar com o Pinguim, você pode jogar com vários personagens conhecidos desse universo da Konami. Outro gênero importante foram os jogos de quebra-cabeça, num total de oito cartuchos dos 62 lançados pela Konami. Esse gênero foi ideal para computadores com pouco poder de processamento, como era o caso do MSX. E os quebra-cabeça da Konami reservam algumas boas surpresas. Vamos ver. O grande stack desses jogos é a série Kings Valley, que muita gente com certeza jogou um deles na época. Nesse jogo, você é um explorador que se aventura pelas pirâmides do Egito para encontrar os tesouros e, claro, a saída para a próxima fase, evitando as múmias com uma daga e abrindo buracos no chão com uma picareta. O segundo jogo da série é o mais bonito, usando o cartucho Mega-Rom para 60 fases, osso duro de roer, além de oferecer um modo de edição de fases. Esse jogo tem duas versões, MSX1 e MSX2. Apesar da diferença gráfica, em termos de qualidade da resolução, Screen 2 no MSX1 e Screen 5 no MSX2, os jogos são idênticos e surpreendem a qualidade do jogo no MSX1. Essa continuação adiciona inimigos, um boomerang como arma e uma broca para quebrar paredes. Outro jogo que também era conhecido na época é o Monkey Academy, que chegou a ser lançado no Brasil em cartucho pirata, na época, com o macaco acadêmico. O objetivo do jogo é bem simples, resolver uma operação aritmética e o seu personagem é um macaco, como o nome sugere. E finalmente, uma surpresa nessa lista, é o Q-Bert, uma releitura para MSX do clássico Q-Bert Cubes do fliperama. O jogo é bem caprichado e surpreende com uma qualidade gráfica excepcional, tanto por ser um jogo de MSX1, como por ser um jogo só com 32KB. Esse foi o último jogo em ROM da Konami. Os outros todos foram Mega-Rom. O objetivo desse jogo é fazer uma fileira colorida de 5 cubos, seguindo o exemplo que aparece no canto na tela. Só que ao invés do Q-Bert como no original, a Konami colocou como personagem um simpático dragão. E além do modo para um jogador, tem um modo competitivo para dois jogadores, bastante divertido e que quando termina em empate, você decide numa partida de pedra, papel e tesoura. Para fechar a nossa lista de gêneros de jogos do MSX que a Konami lançou em cartucho, um gênero que surgiu no MSX e ninguém sabia como chamar ele na época. Os jogos de ação Stealth. Então, os jogos de espionagem Stealth como Metal Gear, Splinter Cell e outros que todo mundo joga hoje em dia, foram jogos que não existiam na época e o primeirão deles foi o Metal Gear no MSX. Esse jogo depois foi lançado também no Nintendinho, que a contragosto do Hideo Kojima, porque teve modificações. E mais tarde, o Hideo Kojima fez o que seria a sua obra-prima no MSX, o Metal Gear 2 Solid Snake. Então, esse jogo aqui saiu alguns anos antes da versão do Playstation, que todo mundo conhece, mas ele já trazia todos os elementos que aquela versão que em 3D fez a cabeça do pessoal, já num computadorzinho ali de 8-bits em 2D. Pessoal, com isso aqui, a gente encerra a terceira parte do nosso especial de 4 partes dos jogos em cartucho da Konami para o MSX e cobrimos todos os gêneros que a produtora lançou durante a fase que a desenvolveu jogos de 83 até 1990. Mas, ainda assim, sobraram curiosidades para falar que a gente vai deixar para conversar no quarto vídeo que a gente vai lançar logo em seguida. Pessoal, vocês ficaram com a APV no Jogos Mofados e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!